Seus mal acabado, bom com vocês? Bom, presta atenção, muitas dúvidas, muitos inscritos me mandando mensagens no meu WhatsApp. Pra você que quer entrar em contato comigo, no horário comercial de segunda a sexta, você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto. Eu prefiro ouvir sempre áudio, tá? Porque fica mais claro a dúvida que vocês têm. Vocês podem mandar pro meu WhatsApp 71991-902805, eu atendo todo mundo, tá? Eu não cobro nada, tá? Porque acha que eu cobro Pix, não. O Pix é pra quem quiser mandar, é doação, mas se você quiser precisar de ajuda e quiser alguma sugestão, alguma orientação quanto a motocicleta, enfim, tô aqui pra te ajudar, tá bom? Muitos têm me perguntado, tio Chico, eu tenho 10 mil reais, eu vou falar um valor entre 10 e 12 mil reais, beleza? Até mesmo se você tem 5 mil reais na mão, mas o tema do vídeo são 10 mil reais, arredondei aqui pra 10 mil reais, mas fica aí pra você que tem 5 a 12 mil reais. E essas pessoas querem comprar uma Phaser ou uma Twister, tá? Zero. Ou usada. E aí, essas pessoas estão me perguntando, tio Chico, qual sua sugestão? Eu compro uma usada velha, porque com esse valor de 10, 11 mil reais, ou 5 mil reais, você só vai comprar uma moto velha. E aí eu sei que tem os sensíveis que ficam, tio Chico, você é muito insensível, então você não entende nada, porque moto velha não é velha, é antiga. Então vá pro inferno, tá? Eu não ligo, moto velha é moto velha, se você não gosta que eu chame de moto velha, mude de canal. Moto velha é moto velha. O que é moto velha? É moto acima de 10 anos, é moto velha. E eu recomendo moto até 5 anos de uso, por quê? Porque vai dar menos dor de cabeça, vai quebrar menos, tá? E em tese estará mais bem conservada, em tese, porque você pode pegar uma moto com 5 anos de uso, toda desgraçada. Dito isso, então muitos têm perguntado, tio Chico, pega uma moto velha de 11 mil reais, 10 mil reais, ou eu compro uma nova, junto o dinheiro, eu entro no financiamento. E aí eu vou dar essa dica aqui pra você, que quer comprar uma moto. Primeira coisa que eu te digo, compre uma moto que esteja dentro da sua condição financeira e dentro da sua necessidade. Uma Fazer e uma Twister são excelentes, eu recomendo as duas. E aí eu não vou dizer qual é melhor do que a outra, porque as duas são muito equivalentes. Ah, tio Chico, mas uma tem 6 marchas, a outra não tem. Mas pro uso urbano, que é o foco dessas motos, o escalonamento das marchas, tanto da Fazer quanto da Twister, é muito equivalente. E aí a Twister, ela ganha de tiquinho assim, quando você vai pra rodovia. Tem gente que não concorda, mas é a minha opinião. Então elas são equivalentes, eu recomendo as duas, tem ponto positivo em uma, tem ponto negativo em outra, assim, e vice-versa. Então ambas são muito boas, eu recomendo as duas, tá? E pra você que quer comprar uma moto nessa pegada, 250 cilindradas, uma naked ou street, eu digo, pegue esses 10 mil reais e aplica. Não compre moto velha, não compre moto 2012, 2010. Mesmo eu gostando, por exemplo, muito da Twister, antiga, véia, eu falo antiga, mas é véia mesmo. Eu já tive uma 2006, moto muito boa, mas não é econômica pros tempos de hoje, moto carburada. Então ela não é nem um pouco econômica, é resistente, a manutenção é barata, é, boa. Mas eu não recomendo, já foi. Hoje gasolina tá cara, então quando você bota na ponta do lápis, essa moto não é tão econômica. Agora, repito, pessoas tiveram boa experiência, mas é a minha opinião. Esse aqui é um vídeo que dá a minha opinião, se você quiser deixar a sua experiência e a sua opinião, deixa nos comentários, obviamente respeitando a minha opinião. Deixa a sua opinião, a sua experiência, porque vai ajudar também outras pessoas a tomar decisão, além da minha opinião. Então eu recomendo que você pegue uma moto mais nova, com até 5 anos de uso. E aí pra uma moto 2017, por exemplo, e aí ano que vem, 2023, 2018 e por aí vai, você precisa de mais dinheiro. 10 mil reais você não vai conseguir comprar nem uma Phaser, nem uma Twister em bom estado de conservação ou pouco rodada. E aí se você pegar esses 10 mil e comprar uma moto velha, 2010, 2011, 2012, você vai fazer manutenção nessa moto. Vai ter que comprar pneu, pastilha, vai ter que trocar óleo, vai ter que fazer alguma manutenção a mais. Porque, acredite, moto velha, você vai fazer manutenção. É muito difícil e aí não é uma regra, é exceção você achar uma Phaser ou uma Twister em bom estado de conservação e pouco rodada com 10 anos de uso. E aí, imagina que você vai comprar uma Twister ou uma Phaser por 10 mil reais. Eu vou dar 10 mil reais o valor, tá? E você vai gastar mais 2, 3 mil reais, porque vai ter alguma coisa pra fazer. Vai ter que trocar pneu, vai ter que fazer alguma coisa. E aí, pense comigo. Se você tem 10 ou 11 mil reais, se você pegar esses 2 ou 3 mil reais, você já vai pegar uma moto mais nova. Então, pra que você vai comprar uma moto de 10 anos? Você já junta. Pra esse valor de manutenção que você vai gastar, você já compra uma moto mais nova, que você também vai gastar com manutenção. Mas eu acredito, e tudo isso é em tese, você vai gastar menos do que com uma moto de 10 anos. Pensou? E a bolinha de neve? Quanto mais velha a moto, mais a bola de neve vai crescendo. A bola de neve do dinheiro junto, né? É neve com dinheiro. E vai crescendo. E dinheiro você vai gastando. Quanto mais velha a moto, mais você vai gastar. E mais a manutenção vai ficando cara. Qual é a minha sugestão? Já tem 10 mil reais. É uma boa quantia. Pega esse dinheiro, aplica. Bota numa aplicação segura e simples. Tem vários canais aqui no YouTube que vão te indicar a melhor aplicação. Eu não posso te indicar porque eu não tenho qualificação pra isso. Não adianta nem me pedir porque eu não faço indicação financeira. Pesquise. Tem muitas aplicações aí de curto prazo ou que você pode sacar a qualquer momento com bons rendimentos. Então, faça, pesquise e faça uma aplicação segura. Não faça aplicação em criptomoedas. Tem gente da criptomoedas que fica chateadinha comigo. Não faça aplicação em criptomoedas. Isso eu digo aqui, tá? Porque criptomoedas tá tendo muito golpe. Só faça aplicação de criptomoedas quando você tiver conhecimento, estudar bastante, saber onde fazer. E lembrando, criptomoedas é a longo prazo, tá? Então, não faça aplicação em criptomoedas se você não tem conhecimento. Estude bastante antes de fazer, tá? E eu não recomendo pra você que não sabe o que é isso. E aí, ouvir alguém falar, pode botar dinheiro na criptomoedas. Não faz isso não. E pros que ficam nervosinhos, vão pro inferno. Porque o meu pensamento aqui é ajudar as pessoas e não ficar empurrando na beira do abismo as pessoas. Então, faça uma aplicação segura. Deixa o dinheiro lá rendendo e vai juntando dinheiro. Vai aportando aí dinheiro todo mês ou toda semana, dependendo da sua situação financeira. Até você conseguir comprar uma moto ou zero quilômetro, que é a melhor coisa que você vai fazer. E à vista. Qual é a modalidade de compra? À vista, galera. Sempre. Pagou, levou, pronto. A moto tá no seu nome, já tá quitada, sem dívida. Depois, qual é a melhor forma de comprar a moto? Seja a Twister ou o Fazer com 10 mil reais. É juntar dinheiro até você conseguir ter 50% do valor da moto. Vou dar um exemplo. Vamos falar de valores, mas valores mudam. Vamos supor que uma Twister custe 25 mil reais. Com 12.500 reais, você já consegue dar uma entrada de 50% em uma dessas motocicletas. Então, junta aí mais uma grana até você ter 50% do valor e dar entrada. Primeira coisa, dar entrada, 50% do valor. Se você tiver um cartão de crédito com um bom limite, pelo menos pra você dar os outros 50%, eu sei que é difícil, nem todo mundo tem esse valor, mas se você conseguir, bote no cartão de crédito. Primeiro que o cartão de crédito vai te dar milhagem, cashback, vai te dar retorno. E um retorno muito positivo pra quem faz compras, ainda mais compras num alto valor. Cartão de crédito sempre vai te dar algum benefício em retorno a uma compra. Então, essa é a primeira dica. Compre num cartão de crédito. Tente dividir as parcelas sem juros. Proponha isso pro concessionário. Olha, eu quero dividir em 10, 12 vezes sem juros. E aí, negocia. Se o concessionário disser, não, a gente não faz isso sem juros. Então, tente negociar uma taxa de juros baixa. E, geralmente, taxa de cartão de crédito, taxa de juros, é menor do que a taxa de juros de qualquer outra modalidade que eu vou citar aqui logo depois. Tá bom? Então, a primeira tentativa é no cartão de crédito. Tio Chico, eu não tenho cartão de crédito. Tenta negociar um cartão de crédito com o seu banco antes de você comprar a moto. E aí, o banco vai te oferecer algumas possibilidades pra você ter um aumento do limite do cartão de crédito. Outra vantagem do cartão de crédito é que você compra e, assim como o pagamento à vista, você já vai sair com a moto no seu nome. A moto não vai ficar alinhada, não vai ficar presa ao banco. Segunda não, terceira, porque a primeira é à vista. Segunda, cartão de crédito. Terceira, crédito consignado. O que é o crédito consignado? É o crédito que você vai conseguir com o banco que tem vínculo com a sua empresa, a empresa que você recebe o salário todo mês. Então, você vai solicitar o crédito consignado com o banco, que tem vínculo com a sua empresa, que você recebe todo mês o salário, e ele vai te dar um crédito no valor de metade da moto que você quer comprar. Lembre-se que você tem 50% pra dar de entrada. E aí, você vai tentar financiar num crédito consignado. Financiar não, deixa eu tirar até essa palavra financiamento. Você vai conseguir um crédito consignado no valor de 50% da moto. Negociando com o banco, esses juros caem. Por quê? Porque é direto na fonte. Quando você receber o salário, o banco já tira o dinheiro da parcela, o valor da parcela que você pega o crédito. Vamos supor que seja R$12.500, os 50% que você precisa pra comprar a moto. E você negociou um crédito consignado com o seu banco. Ele vai depositar na sua conta R$12.500. E você vai dever esse dinheiro para o banco, que vai todo mês tirar na folha lá. Quando você recebe dinheiro do salário, ele já vai tirar o valor da parcela. Então, cai o risco do banco. E o que é o risco? É a taxa de juros. Porque ele vai receber todo mês. Então, isso cai também, o valor dos juros. E o consignado vale a pena. Outra vantagem do consignado, igual ao Avista e ao cartão, é que a moto já sai no seu nome, porque não tem nenhuma alienação fiduciária. Você não está com uma dívida vinculada ao documento daquela moto. Então, a moto já sai no seu nome. Sua dívida está com o banco. E é um valor. É um crédito consignado. E, geralmente, taxas de juros de consignado são bem menores do que o próximo que eu vou falar, que é o financiamento. Então, o financiamento é a última modalidade que você tem que tentar. E, novamente, eu digo, tente negociar com o seu banco. Converse com o seu gerente. E aí, você vai bater um papo com o seu gerente de conta que você tem relação. Banco que você tem relacionamento. E o banco que você tem relacionamento é porque você recebe dinheiro, porque você movimenta dinheiro. Converse com o seu gerente de contas. Olha, eu quero fazer um financiamento de moto. Ele vai perguntar, quanto é que você tem para dar de entrada? Eu tenho 50%. Tá bom. Então, aqui está a possibilidade. Mas, fica esperto com uma coisa. Presta atenção. A primeira coisa que o seu gerente de conta vai fazer é te empurrar um consórcio. Não caia nessa idiotice. Hoje, 100% dos gerentes de bancos, tá? Eles vão te oferecer consórcio. Dizendo que a melhor forma de você comprar não é. Lembre-se do que eu sempre falei aqui. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal. Consórcio é uma furada que eu dou uma centena de argumentos para você não cair nessa. Não seja trouxa. Não caia no consórcio. O gerente de banco está empurrando consórcio para geral. E hoje, a maioria dos bancos estão fazendo a campanha forte para vender consórcio. Ah, tio Chico, mas consórcio de banco não é melhor? Nenhum consórcio é melhor. Nenhum consórcio presta. Inclusive, teve banco me procurando aqui no canal para eu fazer propaganda, para ganhar uma grana, fazer propaganda de consórcio aqui no canal. Obviamente que eu não me vendi e eu nunca vou me vender para fazer propaganda de consórcio. Então, voltando. O gerente da sua conta vai te oferecer um consórcio. Negue. E aí você vai negociar taxa de juros desse financiamento direto com o banco. E aí brigue pelo financiamento. Briga pela taxa de juros. E aí, se você ficou satisfeito, faz o financiamento lá com o teu banco. Se você não ficou satisfeito, tenta lá com a concessionária e os bancos que a concessionária vai tentar. Mas sempre brigue por taxa de juros. Tio Chico, se eu fizer um financiamento, qual a forma de diminuir a taxa de juros? Quanto maior a entrada você der, menor a taxa de juros em tese. Por que em tese? Porque as montadoras binárias, Honda e Amarra, geralmente o banco e Amarra e o banco Honda, eles são as piores taxas de juros. Geralmente, taxas muito mais abusivas do que qualquer outro banco. Então, fique esperto, fique atento. Então, é por último o financiamento. Infelizmente, quando você faz o financiamento da moto, você vai estar com a moto alienada. Vai ter lá no documento da moto, alienação fiduciária, banco tal. Porque a moto não é sua, é do banco. Só será sua quando você quitar a moto, terminar de pagar. E aí vai dar a baixa de gravame. E aí, essa baixa de gravame para dizer que não tem mais dívida, o banco já liberou, não tem mais, o documento vai sair no seu nome sem nenhum tipo de observação que fica lá no documento. Observação, alienação fiduciária. Aquilo ali é para dizer que a moto não é sua, é do banco. Quando você compra à vista, não tem isso, a moto é sua. Quando você compra no cartão de crédito, não tem isso, a moto é sua. E quando você faz um crédito consignado, a moto também é sua, porque você pegou dinheiro no banco. E o financiamento, não. O financiamento da moto vai estar atrelado, o documento, ao banco. É isso, essa é a minha sugestão. E muita paciência. Muita paciência. Juntar o dinheiro. Tem muita gente que está conseguindo fazer aplicações semanais ou mensais para poder comprar as motocicletas. Você tem 10 mil, você já tem um belo passo dado. Então, não queime a etapa comprando uma moto velha que você vai acabar tendo gasto para poder consertar. Isso é uma regra? Não. Tem regra. A regra é a seguinte, se você fizer o consórcio, você vai se lascar. É a única regra aqui desse canal. Mas você pode ter a possibilidade de comprar uma moto velha e bem conservada num preço legal, sem dívida? Pode, mas isso é exceção. Tá bom? Então, cada caso é um caso. Você pode, sim, pesquisar. Por isso que é interessante você ter um dinheiro aplicado para você estar lá com o olhar de pescador, sempre atento às possibilidades de achar uma moto velha, bem conservada e com pouco valor que você vai gastar para deixá-la 100%. Ou uma moto um pouco mais nova, com 5 anos de uso, que você pega lá do teu dinheiro da aplicação, paga, não vai entrar em dívida, não vai financiar, não vai botar no cartão de crédito. Quitou a moto, beleza. Tá lá e é usada, pouco rodada. Então, perceba que tem várias situações. Mas sabe qual é a grande convergência? É ter paciência, juntar dinheiro, aplicar o dinheiro e observar. Tá bom? Recomendo a compra da Fazer e da Twister. Outra observação também, tem uma moto muito boa no mercado que é a Apache RTR 200 da Dafra. Ela está custando 18 mil reais. Então, vai que você consegue fazer essas mesmas aplicações é que eu falei, aplicar essas mesmas técnicas e as sugestões para comprar uma Apache RTR 200 que é... Ela é mais forte do que a Fazer 250 e está equivalente à Twister. Ela tem 21 cavalos. Qual o ponto negativo da Apache RTR 200? Não tem ABS. Mas há uma previsão da Dafra trazer a versão ABS. Então, eu estou dando essas três sugestões de moto, colocando a Apache RTR 200 que é uma boa motocicleta. e que é muito mais barata custando em torno de 18, 19 mil dependendo da região. Mas, primordialmente, faça essas sugestões que eu estou dando para você poder comprar moto. Ah, e uma coisa muito importante. Antes de tomar a decisão de comprar moto, faça você mesmo as seguintes perguntas. Essa é a regra do consumo consciente. faça a si mesmo essas três perguntas. Eu preciso comprar essa moto? Eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto? Eu preciso comprar essa moto agora? Se der não em qualquer uma dessas perguntas, a resposta foi não. Bastando um não, independente da ordem, não compre. Beijo. Deixa o joinha. se inscreve aqui no canal se você gostou do conteúdo e me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Todos os dias tem promoções dos meus patrocinadores. Beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.